Tudo bem, pessoal? Doutor Matheus, por que pacientes com diabetes às vezes têm muita vontade de urinar, fazer xixi toda hora e muita sede? Esse sintoma que a gente chama vontade de fazer xixi toda hora poliúria e a sede toda hora polidipsia são sintomas que aparece quando o diabetes está muito descompensado, quando a média da glicemia está acima de 180 miligramas por decilitro. Então a maioria dos pacientes de diabetes, principalmente com diabetes tipo 2, que operam, entre aspas, em níveis de glicose mais baixos, abaixo de 180, não costumam ter esse tipo de sintoma. Se a pessoa começou com esses sintomas ou é um paciente que já tem diabetes e está com esse tipo de sintoma, tá? É um sinal de alerta de que a glicemia está muito descompensada. Isso acontece pelo seguinte, tá? Quando o nível de glicose fica muito alto, acima de 180, a gente diz que o limiar de reabsorvição renal, ele é ultrapassado. Então, normalmente, o nosso sangue é filtrado nos rins, a glicose é filtrada junto com a urina, mas o nosso rim reabsorve ela para não perder ela na urina, tá? Quando o nível de glicemia é muito alto, como é filtrada muita glicemia, o rim consegue absorver parte e parte é perdida na urina. E a glicose, o açúcar, ele tem um efeito que a gente chama de osmótico, ele puxa a água. Então, o que acontece? É filtrada muita glicose, a água é puxada junto da urina, então o paciente acaba eliminando um excesso grande de açúcar no sangue, na urina, né? E junto com isso acaba indo água. A pessoa acaba se desidratando e aí, para compensar, os mecanismos de sede acabam sendo desencadeados, a pessoa tem vontade de beber mais líquido, tá? O que que acontece, né? Se o paciente for, ao invés de beber água, começa a beber refrigerante, beber suco, beber alguma outra coisa, tá? O sintoma da polidipsia acaba piorando ainda mais, a pessoa se desidrata mais, tá? Então, o paciente com diabetes, se tá com muita sede, né? Além de procurar o endocrinologista para fazer os ajustes no tratamento, tem que evitar beber essas bebidas com açúcar, porque o que que acontece? Além da água, vai estar consumindo mais açúcar, vai estar perdendo mais na urina, é como se um náufrago estivesse bebendo água do mar, né? Vai estar contribuindo mais ainda para a desidratação. Certo, pessoal? No vídeo de hoje era isso que eu gostaria de explicar. Quem gostou pode curtir o vídeo, compartilhar, seguir o canal, isso ajuda bastante, tá? Um abraço e até a próxima! Tchau!